Vila-Lobos foi o grande astro da programação musical da Semana de 22. O compositor era nascido no Rio de Janeiro, onde ele morava. E de lá, da então capital federal, ele levou a São Paulo um grupo de músicos de sua confiança, como sua mulher, a pianista Lucília Vila-Lobos, a violinista Paulina D'Ambrosio, o violista Orlando Frederico, o pianista e compositor Frutuoso Viana e o violoncelista Alfredo López. Ao todo, nos três dias da semana, foram apresentados no palco do Teatro Municipal de São Paulo nada menos do que 20 obras do Vila-Lobos. Nenhuma foi escrita especialmente para o evento, mas todas eram posteriores a 1914 e refletiam, portanto, a produção mais recente do músico. Executaram-se peças para piano, solo, canções e música de câmara, destacando quarteto de cordas, sonatas para violino, para violoncelo, trios com piano, as danças características africanas e o quarteto simbólico. Vila-Lobos estava então com 34 anos de idade e ele fez da semana o trampolim que lhe permitiria conquistar Paris na década de 1920.